Vitórias e Glórias Como fez com os santos apóstolos de Cristo, o Senhor nosso Deus te guardará e te fará exultar vitorioso durante as tuas árduas e sofridas missões, ajudando-te a vencer cada uma de tuas muitas e muitas provações. Ergue a cabeça e olha para a frente, vislumbrando um futuro de esperança e combate sendo um soldado valoroso e valente, daqueles que, quanto mais o puxam para trás, ele mais forte e determinado, firme avança. Creias, tens de Deus os armamentos certos e um resistente escudo de proteção, por isso que o medo e a hesitação jamais sejam os teus sentimentos e que a fé e a coragem continuem a reger virtuosamente tua alma e obediente coração. Atenção 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 Amém. Amém.